Oi turma, vamos lá para a nossa aula de história dessa sexta-feira, onde nós corrigiremos as atividades que nós realizamos na aula anterior, nas páginas 98 até a página 100 e depois nós faremos a continuidade para fechar esse módulo 6. Vamos lá? Muito bem, vamos nos aprimorando aqui, tentando melhorar a cada aula, a cada slide. Então olha aqui, na atividade nós fizemos a análise da imagem do artista Cândido Portinari e nós colocamos aí as seguintes respostas. Lembrando que a primeira resposta é pessoal, vocês dariam um título para essa obra, que só está escrito o ano em que ela foi feita e também o nome do artista que a pintou, que é o Cândido Portinari. Lá na página 99, nós temos também aqui, voltando aí na página 98, nós temos as características da rua onde as crianças estão brincando. Então nós vamos observar a rua e colocar as observações que a PRO fez para estar colocando aí para vocês. Então é uma rua de terra, ela é aparentemente tranquila, por quê? Nós não temos aqui até pelo ano em que ela foi pintada, em que ela foi retratada, o movimento de veículos, de meios de transportes e também não há muito movimento de pessoas, apenas as crianças que estão aqui brincando. Nós também percebemos, né, que não tem iluminação, essa rua ela só tem um poste de iluminação, então é aquela rua bem interiorana que provavelmente fica bem escura no final do dia, certo? Confirmaram aí se a resposta de vocês está certinha? Ok, então aqui, as ruas e avenidas, recordando, nós vemos que são lugares onde circulam pessoas e meios de transporte e que a diferença entre as ruas e as avenidas está na largura e também na extensão, né, dessas ruas. Então nós temos aí a tarefa de estar analisando essas imagens de diferentes locais aqui do Brasil, onde nós vamos ver esses quatro itens que são sugeridos. A pavimentação, que tem a ver com o revestimento de uma estrada ou uma rua, o movimento de pessoas e veículos, a presença da vegetação e também a construção das margens, ou seja, o que é construído bem na beiradinha aqui, ó, da calçada para dentro dessas ruas e avenidas. Então olha o que nós temos aí na nossa primeira imagem, que é essa imagem lá de Santa Catarina. Então nós vamos ter a seguinte observação. A rua é uma rua pavimentada com paralelepípedos, nós percebemos aí um movimento tranquilo, né, não há muitas pessoas nem carros nas ruas. Possui árvores e canteiros com plantas e também algumas casas. Lembrando que vocês podem pausar o vídeo para estar verificando as respostas. Ok, turma? Muito bem. Na imagem que segue, nós vamos ter aqui uma imagem de São Paulo, que todo mundo já deve ter visto. É uma avenida, então, ela possui o asfalto, a sinalização do trânsito, ela tem uma intensa, muitos veículos indo e vindo, ok? Não há vegetações aparentes, nós percebemos apenas as construções das pontes aqui, né, e dos viadutos, mas não vemos casas e não vemos também vegetações nessa imagem. Aqui, na terceira imagem, ó, nós vimos aí uma rua lá na Bahia, onde nós vemos apenas uma rua de terra com movimento tranquilo, árvores e casas térreas, ó, pode ver aqui, não vemos prédios, né? Temos a presença de um morro ali ao fundo, as vegetações, mas não vemos a outra parte. Na número dois, agora que analisou as imagens, escrevo o que você concluiu. Mesmo sendo uma resposta mais pessoal, é importante você ressaltar, né, que as ruas e avenidas são locais onde as pessoas transitam e os carros também, cada um respeitando o seu espaço, pelo menos é o que a gente espera, e onde também nós temos a diferença entre ruas e avenidas. As avenidas são mais largas, mais extensas, e normalmente o fluxo de pessoas é muito maior, certo? Fizeram aí as correções, agora nós vamos para as novas descobertas. Olha aqui a nossa turma como está esperando aí por essas descobertas. Vamos lá? Muito bem, aqui nós vamos falar sobre as mudanças que ocorrem nas ruas e nas avenidas. A Pro ampliou para vocês essas duas imagens tiradas do mesmo local, lá do Rio de Janeiro, ó, para eu recorrer aqui a tela para que vocês possam estar, ó, que legal, comparando. Então, ó, as ruas e as avenidas passam por as transformações ao longo do tempo. Para você ter uma ideia de como uma rua pode se tornar, observe as imagens da Avenida Central, então, que fica no Rio de Janeiro, né, que hoje é a Avenida Rio Branco. Então, olha aqui a Avenida Central, antigamente, até pela coloração, a gente percebe que se trata de uma uma foto antiga. E aqui nós temos a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a gente também tem uma rua de mesmo nome, né? E eles perguntam para nós, quanto tempo, quantos anos se passaram entre as duas e o que mudou nessa avenida? O que permaneceu e por que essa avenida mudou tanto? Lembrando, anotando as hipóteses, duas hipóteses, porque nós temos aqui, ó, lembra, hipóteses é quando você imagina o que é, não tem certeza do que realmente seja, um motivo, nesse caso, para as avenidas mudarem. Então, vamos lá? Muito bem, olha o que nós temos aí, a Pro foi para o lado de novo. Então, aqui nós temos já a resposta, olha, 102 anos, gente, mais de um século se passou em que essas imagens foram tiradas. Então, tem 102 anos de diferença do local de uma para a outra, né? O que mudou nessa avenida? As construções, ó, ergueram-se novos prédios, muito mais modernos. Temos iluminação, movimento de pessoas e veículos também, o tipo de veículos, né? E a quantidade de pessoas, principalmente. E o que permaneceu? Olha, se nós observarmos, aqui, essa parte da avenida, ela é um quarteirão de forma triangular. Tem um prédio antigo também na rua lateral, olha, aqui a gente consegue perceber esse prédio que fica aqui ao fundo, né? Preservado aí, foi reconstruído, mas que manteve-se de pé, ok? Número 2, por que essa avenida mudou tanto? Anote duas hipóteses, então. Primeiramente, ó, dá pra gente perceber o aumento da população, o crescimento da população e também as novas tecnologias, novos carros, novos tipos de tecnologias que surgiram e a implantação da rede elétrica também. Certo, turma? Podemos ir pro próximo? Joia? Vamos lá. Próxima aqui, vamos pra próxima página. Aqui nós vamos ver o porquê, então, ver se nossa hipótese estava correta. Por que as ruas mudam? São muitos os motivos que provocam mudanças nas ruas e avenidas. Vamos conhecer algum deles? O crescimento da população e as mudanças no modo de viver das pessoas exigem mais moradias, supermercados, bancos e etc. Assim, casarões antigos com grandes quintais acabam sendo substituídos por prédios residenciais altos e pequenos comércios, às vezes dando lugar aos shoppings. O avanço tecnológico, então, também, né? A energia elétrica, as celulares, os postes, os fios, tudo faz com que, ó, mude a paisagem dos locais. O uso intenso de carros e ônibus como meio de transporte, que traz outro tipo de mudança, ruas e avenidas, que eram tranquilas e silenciosas, podem se encher de movimento e barulho, não é mesmo? Olha aqui, ó, outra imagem da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, aqui em São Paulo, né? É bem provável que essa rua retratada por Cândido Portinari, então, tenha essa parte, né? Mude, tenha mudado, como nós falamos na outra aula, nós estamos retomando. Então, olha lá na atividade 3. Vamos ver, do que será que nós vamos falar? Nossa, Prô, cada desenho esquisito. Que imagens são essas? E o que significam essas linhas amarelas? Hum, vamos ver quem acerta? Quarteirões. Quarteirões? Que palavra mais esquisita, né? Mas a gente já ouviu falar e já conhece também. Vamos ver? Os quarteirões, então, são os espaços que nós temos, delimitados normalmente por quatro ruas e que podem ter formatos diferentes. Por isso, nós estamos mostrando, ó, essas imagens de diferentes quarteirões. Ao contrário do que muita gente pensa, os quarteirões, eles não são somente de formato quadrado. Eles podem ter outros formatos também. Então, aqui você vai observar, ó, respostas pessoais, tá? Mas lembre-se, procure estar dentro do contexto, ok? De rua em rua os quarteirões. Aqui nós teremos outra atividade para nós fazermos. Então, ó, tá facinho para responder agora. Os quarteirões, também chamado de quadras, podem ser de tamanhos e formas diferentes. A PRO acabou de falar para vocês. Alguns são pequenos porque são formados de ruas curtas, outros são grandes com ruas extensas. Os quarteirões podem ser retangulares, triangulares ou ter outros formatos, conforme você observou nessas imagens da página 113, da página 104, também. E vamos lá para a atividade 4. Olha lá! Na atividade 4, nós temos que colorir aí essa imagem de um quarteirão. Então, o que nós faremos? Nós pintaremos os limites dos quarteirões. Olha, nós temos quarteirões de diversos formatos. A PRO fez um para que vocês possam ver. Então, todos esses quarteirões, eles devem ser colocados, limites, na cor vermelha, ok? Ó, um triangular e mais outro quadrado. Perfeito? Agora, pinte de marrom as ruas e avenidas. Então, nós temos aqui esta avenida, que nós vamos pintar de marrom, respeitando a faixa dos pedestres. Aqui atrás, ó, então, toda essa parte de ruas, ó, avenidas e as ruas no entorno dos quarteirões serão pintadas de marrom. De verde, as áreas. Então, o que a PRO fez para facilitar para vocês, porque como se trata de pintura, não pode errar, não é mesmo, turma? Então, olha lá! Aqui nós vamos pintar as áreas verdes que nós temos. De cinza, ó, os prédios, certo? E de azul, a igreja e também o mercado. E de laranja, ó, as casas que nós temos aqui. Vamos caprichar. Olha lá! Você já pensou nisso? As ruas são lugares públicos, isto é, podem ser frequentadas por qualquer pessoa. Como esses lugares são conservados, quem deve cuidar deles? A manutenção das ruas é responsabilidade da prefeitura. Da nossa cidade, na cidade de São Paulo, ou seja, a gente já viu e vamos estudar mais para frente, cada cidade possui um prefeito para cuidar de toda essa administração, tá? Que deve recolher o lixo, tem o serviço de coleta de lixo, tem a poda de árvores, que é o serviço de poda de árvore e conservação de logradouros, manter a limpeza, que é a parte dos coletores, né? Que a gente vê aí fazendo a coleta do lixo em dias específicos e o bom estado da pavimentação, que deveria ser, lógico, As ruas não são tão boas assim, nem tão bem preservadas, mas deveria. Porém, os moradores também são responsáveis e devem colaborar. Olha aí a nossa parte, o que a gente deve fazer. Não jogando lixo, não estacionando o carro sobre as calçadas, não destruindo a vegetação e mantendo a tranquilidade do ambiente. Fica a dica, galera. Certo? Conserve, faça a sua parte, é o que a Pro sempre fala para vocês. Se cada um fizer a sua parte, nós e o planeta todo saem ganhando. Ok? E vamos lá? Aqui, nós vamos completar, então, a legenda, que ela deve ser preenchida conforme as cores que você utilizou na atividade anterior. Certo? As cores usadas aqui é a que nós vamos pintar os quadradinhos da legenda. E escrever o que significa cada cor. Atenção para não errar, hein, turma? E a número dois? Hum, um desafio. Que eu quero que vocês façam com muito capricho e nada de ser breve. Procurem caprichar aí nos detalhes, pôr a cabeça para funcionar e lembrar tudo direitinho. Então, aqui você vai escrever, de acordo com o que você lembra, como que é o quarteirão da nossa escola. Combinado? Muito bom. Terminem as atividades. Anotem aí, ó, o Para Casa, página 107 e 108, que a Procorrije com vocês no dia 19. Certo, galerinha? Um beijo mais uma vez. Fiquem com Deus e um excelente fim de semana para todos vocês, amores da Pro, dos quais a Pro está morrendo de saudades já. Vi o rostinho de alguns na aula ao vivo que nós tivemos, né, na aula online, mas não conseguir ver a todos, alguns não conseguiram se conectar ou de repente não entraram no momento da aula ao vivo. Mas, da mesma forma, se cuidem, higienizem as mãos, lavem as mãos sempre, usem máscara para sair de casa, para a gente botar, ó, um fim nesse coronavírus e voltar o mais rápido possível para a escola, tá bom? Beijos a todos vocês, as famílias que vocês representam. Ótimo fim de semana e a gente se vê na aula da segunda, ok? Beijo, turma!